Nós estamos saindo um manicômio, entrando no outro, Marcos Lisboa, ou podemos deixar essa fase para trás? Pior do que está, não dá para ficar. Nosso sistema atual é de uma desfuncionalidade. Os princípios que regem a tributação atual, do ponto de vista de eficiência econômica, das disputas entre fisco e contribuinte, é um prejuízo para a produtividade, para o crescimento imenso. Os princípios da reforma estão mais alinhados à boa prática internacional e que é benéfica para o crescimento. Dito isso, William, é muito preocupante a quantidade de exceções, sistemas diferenciados, tratamentos privilegiados que estão saindo, sobretudo agora do Senado. Advogado e médico, profissionais liberais que faturam 10, 20, 30, 40 milhões de reais, falam assim, não, eu não posso pagar imposto como o resto da sociedade. Setor de turismo, aéreas, agronegócio... A bem da transparência e do respeito ao público, jornalistas estão incluídos nessa categoria. É, economistas. Assim, é impressionante. Tem dois aspectos desse processo que são impressionantes. Primeiro, como o Estado brasileiro continua permeável a grupos de interesse. e como os setores da sociedade acham razoável falar assim, não, eu tenho que ter um tratamento melhor. Eu estou no setor de eventos, eu tenho que ser privilegiado. Não, eu não quero, eu não quero ser como todo mundo. Eu quero furar a fila. Com os argumentos mais inacreditáveis possíveis. O segundo ponto é como esses setores são ruins de conta e, às vezes, eles estão pedindo regimes especiais e eles vão pagar mais imposto do que poderiam.